Deixa eu finalizar, deixa eu finalizar o teammate Não, teammate, por quê? Por quê, cara? Ele fica me olhando, ele fica me... Não, 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 você tá de zoeira Ah, não, 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 isso não é possível, tipo, não é possível acontecer uma coisa dessa Não é possível, é karma instantâneo, velho Tá, deixa eu tirar ela, porque eu não aguento mais ela ficar me olhando com essa cara de gangster, sem motivo nenhum Tava muito querendo pegar essa skin aqui, velho, cê é louco, nossa Deixa eu ver quanto que tá, 1100, daria pra eu pegar, só que se tiver demorando muito pra eu conseguir fazer o que eu quero fazer nesse vídeo Eu tava pensando em pegar esse pacote aqui, que já vem com a katana liberada O vídeo de hoje vai ser interessante, vai ser interessante Acho que pelo nome da classe já dá pra entender Eu vou jogar de sniper, de faquinha e tomahawk E o que eu queria fazer era completar o desafio pra pegar a Wakazashi Pra pegar tem que finalizar dois players em 10 partidas diferentes No fim, eu nem troquei de operador Como ele vai? Apesar que o do Woods vai ser sempre melhor, na moral, na moral Quando eu vi isso, eu não acreditei, cara Ai, mano, eu acho que quando eu comecei a gravar isso, eu não imaginava que ia ser tão dolorido Meu Deus do céu Mas eu acho que dá pra fazer um vídeo top, tá ligado? Ah, foi da hora, eu acho que foi um... Ah, mano, sei lá o que que foi aquilo, mas foi da hora Dá mais uma executadinha só pra garantir Tá ficando insano aqui, tá dando pra mim... é... é isso aí mesmo Eu perdi o raciocínio da frase, mas eu não... dizer que eu tô sob total controle aqui Deixa eu finalizar Eu vou ter que finalizar mais um, né? Esse que é o problema, né? Mas... eu tô sentindo que eu tô sentado torto na cadeira, saca? Caraca, agora que eu lembrei no último vídeo, eu dormi jogando, mano Aí deram a ideia desse vídeo aqui lá no Discord Se vocês quiserem dar ideias de vídeos, lá que é o lugar mais fácil de eu ver Nice! Isso, velho! Eu nem apertei pra finalizar, mano, finalizou sozinho Tem alguém aqui, tem alguém aqui... não Não, 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 não Isso, velho! Finalizei o Speed One agora Nem começou a partida direito Nossa! Né, velho? Sem caralho! Tá bravo, hein? Nossa! Ai! Delícia! Ai, ó... Hum... O qual gay a gente consegue chegar, será? Qual nível, assim? Não tem Ai, mano... Primeiro, só ninguém Tem um cara aqui em cima, né? Ai, meu Deus! Para com isso! Para de campeira! Para de campeira! Ai, eu ia executar, mas não deu, velho! Ele virou bem na hora Não! Não! Meu Deus! Caraca, ele... O cara fica virando, velho! Quem anda assim, de lado? Tá real? Ai, mano... Minha bochecha tá doendo, velho! Pior que pra vocês, não deve nem estar, tipo... Tão engraçado assim, mas... Tá acontecendo umas coisas muito estranhas É que o cara não sai da janela a partida inteira, mano Olha, tá lá! Eu realmente tô sentado torto na cadeira, mano Tá estranho pra eu conseguir mirar Essa tem que ser a pior sensação de jogando de mouse e teclado Não sai do lugar, porque tem esterco muito esterco O maior esterco do mundo aí Vai tomar na cara Lixo! Lixo! Pô! 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 Vamos ignorar tudo que aconteceu E só prestar atenção que eu nasci olhando pro teto Pro teto da casa, né? Eu sei que eu tô olhando pro céu, mas isso daqui é uma casa E eu tô olhando pro teto Ah, mano, sei lá Nada faz sentido mais na minha vida Na moral Ai, ai, velho Meu Deus, mano Meu Deus, pode me matar Meu Deus Não, na moral Cara Sinto muito, velho Eu não sei nem o que eu falo pra isso Ah, tá Ai, ai Pode entrar em radar Pode entrar em radar É isso aí Meu Deus Esse foi o turnão Mais lindo que eu já dei Nesse jogo Na moral Simplesmente virei PÁ Beleza, cara Beleza Você é lixo Bateu de frente Tomou na cara Lixo Só fico dentro da casa Eu vou até ver esse vídeo aí Que eu vou ver Só lixão Só lixão Só lixão Ai, pô Chega mesmo Chega mesmo Chega mesmo Chega mesmo Chega mesmo Chega Acabou a batida Bele Lixo da cara Ai, foi o tempo Pô Pô Pé 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 Sabe o que é da hora Desse chat Sabe O gostinho Que tem Esse chat É que Você sente Que o código Tá muito vivo Tá ligado Isso é A melhor coisa Na moral Desbloqueou Uma camuflaje Ah, tá na metade Já Bola Cara, eu acabei de perceber Que eu tô gravando Com a sensibilidade Do microfone No máximo Provavelmente Zuei o começo Do vídeo Inteiro Inteiro Deve tá saindo Barulho de ventilador De teclado De tudo Olha isso Esse cara de sniper Beleza Beleza Esse cara de sniper Tá complicado Né, meu irmão Vai, pelo amor de Deus Não vira Isso, mano E o ultimate Tava atirando O cara Né, esse safado Mano Quase que eu peguei Um quad Ai, ai Às vezes Do nada Acontece Uma oportunidade Tá, eu acho que Dá pra ver Quantas horas Eu fiquei jogando Né, por aqui Pelo desafio diário É um mau tempo Mas agora sim Essa classe Pode se chamar Samurai Cacete Só tem uma coisa Que me deixa brabo Na faca É que não dá Pra colocar retícula Mano Como assim Humor Piadas De alto nível Mano, eu acho Meio isolado Que ele segura Como se fosse uma faca Ela é maior Do que eu pensava É que realmente Não dá pra ver Que ela é tão grande Quando tá assim Fica do tamanho De uma faca Nossa Aí Porra Ele estourou Hein É até estranho Quando os caras Não tão xingando Saca Ai, velho Não, velho Não, velho Não Meu Deus Esse é um turindo Cara Eu só tava esperando Pegar algum clipe Pra mim Terminar ele Porque É Já faz bastante tempo Que eu tô gravando Então é isso, mano Me diverti bastante Espero que vocês tenham Se divertido Também Curtido esse vídeo Tchau